O ano é 1960. Donald Draper é um publicitário, o típico personagem do American Way of Life. A crítica ao estilo de vida dos americanos em busca da felicidade é o mote por onde circula a história da série norte-americana Mad Men. Eu acho a série super bem feita. O figurino é ótimo, os atores não são conhecidos, mas são muito bons. Mad Men tem total aprovação da crítica. Desde a estreia em 2007, já levou 11 M's, a maior premiação da TV dos Estados Unidos. Mas, apesar disso, a audiência não acompanha seu sucesso. São cerca de 2 milhões de espectadores. Só para se ter uma ideia, Friends, por exemplo, chegou a mais de 50 milhões. E aí, vem a pergunta. Qualidade é sinônimo de audiência? Quase nunca. Às vezes, você se preocupa muito em audiência, você acaba transformando a coisa numa indústria. Você segue uma fórmula de sucesso, você não ousa. E eu acho que, nos Estados Unidos principalmente, as TVs a cabo, eles ousam bastante. Trazem para o público um produto com uma proposta diferente e sem medo de não ter audiência. E o que acontece lá fora, já foi visto aqui, no Brasil. A minissérie Os Maias, exibida pela TV Globo em 2001, foi uma superprodução. Mas a audiência não deu o retorno esperado. Os Maias foi um produto muito diferenciado, teve uma produção muito cuidada do Luiz Fernando Carvalho. E talvez foi uma série que não se comunicou com um grande público. Por ser uma produção mais rebuscada. E afinal, o que o público quer ver? Tem que ter coisas novas, novidades, alguma curiosidade, alguma coisa inteligente. Isso é ter conteúdo, né? Alguns programas não tem qualidade nenhuma e tem muita audiência. Existe uma fórmula de sucesso? Se existisse uma fórmula, não existiria fracasso. A gente parte do pressuposto que está criando uma história que vai interessar o público. A gente vai nessa direção, nem sempre somos bem-sucedidos. Mas isso faz parte do jogo, faz parte da adrenalina da profissão. As séries foram assunto na última edição do Roda Viva, aqui na TV Cultura, com a experiência de quem dedicou 58 dos 60 anos que a TV completa este mês no Brasil. Boni deu sua opinião. Essas grandes séries americanas, elas estão baseadas, todas elas, em histórias novas ou velhas, mas que interessam a população americana, como um todo. Elas não criaram um universo fictício impossível de você imaginar ou de você compreender em casa, não. É o cotidiano, é o comum. Só que o comum, extremamente bem escrito, extremamente bem pesquisado. Qualidade para o público é um produto que emocione. Porque é isso que o público procura quando liga a televisão. Ele quer se emocionar, ele quer se entreter, ele quer rir, se divertir. Acho que o público quer isso. Quer uma boa história.